Após Raul Gustavo, o Bahia negocia com o outro jogador do Corinthians, 6 milhões de euros. Segundo o Clube Esporte, a diretoria corintiana já fez com incerta permanência do Paraguaio, cujo contrato tem empréstimo e falta somente até 30 de junho. Quanto às vezes a parte do esperado é agora na reserva de Bruno Mendes, o jogador não desperta interesse do Timão em abrir os coves para adquirir um infinitivo junto ao Tino Moscou da Rússia, com quem tem fígado até o fim de 2025. No portal Transfermark, Paulo Bueno está fechado em 6 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais na cotação atual. No mercado exterior, o jogador alfinegro é acompanhado de perto pelo Psykis da Turquia. No furagão, ele chegaria com aprovação de Mário Celso Pitaglia, principal trechete do clube, no Bahia, que agora conta com a administração do Cubo City. Paulo Bueno ainda bem chegaria para disputar bem a titularidade. E aí Tchau E aí E aí E aí E aí